Fala aí pessoal, beleza? Então, dando continuidade aos exercícios da aula 5 de Leis de Newton, vamos agora ler o enunciado do exercício 4, tá? O exercício 4 da aula 5 diz o seguinte, Em um certo ponto de ônibus, encontra-se José à espera deste veículo de transporte público. Em poucos instantes, surge um ônibus que se aproxima em direção ao ponto, transportando o passageiro João, que está sentado em um banco. Do ponto de vista do cobrador de ônibus, responda. Bom, então nós temos aí, né, 4 opções de resposta, né? Temos a A, temos a B, a C e a D, beleza? Deixa eu consertar esse C aqui que ficou igual a bola. Tá? Então vamos aos agentes da história. Então o primeiro agente da história é esse modafoker aqui, né? Ele fala que você tem aí o José à espera do veículo de transporte público. Então esse aqui vai ser o José, certo? Então esse aqui é o José, ok? Nós temos aí o motorista, né? Vamos botar aqui esse cara que é o motorista. Então, ó, o motorista, tá? Nós temos aí o, do ponto de vista do cobrador, nós temos o cobrador, que é aquele cara que fica sempre sentado no alto, né? Cobrador. E, transportando o passageiro João. Então esse cara aqui, ó, vai ser o João. Beleza? Então vamos ver o que ele diz aí em cada opção, tá? Ah, e o ônibus, em poucos instantes surge um ônibus que se aproxima em direção ao ponto, transportando o passageiro João, que está sentado em um banco. Então o ônibus está com velocidade se aproximando do ponto, beleza? Ele está em velocidade se aproximando do ponto, tá? Vou botar aqui assim, ó. Se aproximando do ponto com a velocidade. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Letra A. O motorista do ônibus está em movimento em relação ao João? Não, né? A resposta A, a gente já sabe que está errada. Certo? Justamente, a letra A está errada porque o João e o motorista estão no mesmo veículo. Então, o João em relação ao motorista está em repouso e o motorista em relação ao João também está em repouso, tá? Então a letra A está errada. Letra B. O passageiro do ônibus está em repouso em relação a José? Também não, né? Como o passageiro do ônibus é o João, certo? O passageiro do ônibus é o João. O João está dentro do ônibus e o José está do lado de fora, parado no poste. Então, o passageiro não está em repouso em relação ao José. O passageiro está em movimento em relação ao José. Tá? De acordo com esse ponto de vista aí. Beleza? Letra C. Sem contar que a gente não tem como afirmar porque ele não está dando qual é o seu... É, não. Do ponto de vista do cobrador. Verdade, ó. Do ponto de vista do cobrador, então, do ponto de vista do cobrador, quem está em movimento é o José. Tá? O João está em repouso. Beleza? Letra C. Se o ônibus frear bruscamente, o motorista será impulsionado para trás, ou seja, contra o banco em que está sentado. Essa opção também é incorreta, tá? Se o ônibus frear, o motorista não é jogado para trás. Lembra que se o ônibus, ele está com uma velocidade para frente, né? A velocidade dele é para frente, certo? Se todo mundo que está dentro do ônibus, ele também estará com a sua velocidade no mesmo sentido. Então, quando o ônibus freia, você tem aí uma diminuição dessa velocidade, certo? Só que quem tem freio é o ônibus. O motorista, o cobrador e o João, eles não possuem freio. Então, eles permanecem com a mesma velocidade que o ônibus se encontra, tá? É por isso que existe o cinto de segurança. O cinto de segurança é quem vai segurar o motorista dentro do ônibus, beleza? O cobrador, se estiver sem cinto, ele voa. E o João também, se ele não estiver segurando e estiver sem cinto, ele vai voar, beleza? Então, como a letra C está incorreta, a única opção certa aí é a letra D de dado. Tá? A letra D de dado diz o seguinte, ó. No caso de uma freada brusca, o João continuará com a velocidade que o ônibus tinha antes de o motorista frear. Perfeito. Todo mundo aqui está com a mesma velocidade do ônibus, certo? Se o ônibus frear, o motorista está com o cinto de segurança. Ele se safa. Ele consegue se segurar no ônibus. O cobrador também, certo? Agora, o João não. O João está sem cinto. Então, o João, ele vai permanecer, né? Ele vai continuar com a velocidade que o ônibus tinha antes do motorista frear, certo? Então, ele vai voar para frente, beleza? Então, a opção correta aí é D de dado, beleza? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Deixe aí nos seus comentários, tá? Não deixe de curtir o vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e tchau!